Então a dica de hoje é pra quem quer automaticamente buscar vários endereços lá do Google Maps, tá? Seja pra prospectar cliente, seja pra fazer uma análise espacial de mercado, ou seja, até pra conseguir, né, um emprego, conseguir listar todas as empresas pra você conseguir uma possível vaga de emprego, né? O nome desse plugin é um plugin do Google Chrome, tá? É G-Map Extractor, então vou usar aqui, vou adicionar a extensão, já foi, vou clicar. Vamos botar aqui Consultoria Ambiental, tá? E vou Start Process. Ele vai pesquisar, demora um pouquinho. Prontinho, ele terminou, ele já gera um CSV aqui, tá? Então deixa eu abrir, vamos selecionar a coluna, dados, texto para colunas, avançar, vírgula, né, separado por vírgula, avançar, concluir, ok? Beleza, tudo certinho, nome, endereço, CEP, telefone, o site e latitude e longitude.